Vamos conversar então com a Natália Mendonça, que ela tá ali acompanhando o trabalho, né, do pessoal que vai fazer a perícia hoje. A gente viu ali na matéria do Douglas, Natália, o pessoal falando da fiação. Pode ter sido um curto circuito na fiação elétrica ali do shopping, não deve ter acionado, teve problema no acionamento ali do detector de incêndio. O pessoal já tem aí alguma informação do que causou esse incêndio no Banana Shopping? Bom dia pra você. Oi, Nayara, bom dia pra você. Tudo isso ainda tá sendo investigado. É claro que as primeiras informações que chegam, às vezes, dos funcionários de dentro do shopping, principalmente ali daquele terceiro andar, que é o andar dos cinemas, né, onde o fogo começou, é de que teria sido realmente essa questão da fiação, fiação muito antiga. Tem gente que diz que recentemente a área dos cinemas foi reformada, então teria trocado toda essa fiação que teria acontecido. Mas isso precisa ser investigado. O primeiro trabalho foi finalizado, que é o dos bombeiros, né, de resfriar todo o ambiente, de controlar os focos de chamas, e aí entra o trabalho da Defesa Civil. Eu tô aqui com o coordenador operacional da Defesa Civil, Anderson Marcos de Souza. Anderson, qual é o trabalho da Defesa Civil? Vocês já conseguiram entrar no prédio hoje, né? Bom dia. Bom dia, sim. Ainda ontem tivemos todo aquele trabalho de evacuação do local, preservação também, isolamento, para que o Corpo de Bombeiros trabalhasse no sentido de mitigar os riscos encontrados, ou seja, as chamas que estavam bem levadas no momento que chegamos. Hoje, já conseguimos entrar nesse momento lá no local onde foi mais danificado, e notamos que foi a parte ali do cinema, principalmente a área comum ali do cinema, em que não tivemos maiores detalhes para preservar a idoneidade do local até que a perícia do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil sejam feitas. Aí sim vai entrar aquele trabalho estrutural de análise para verificar a possibilidade de volta à normalidade naquele local. Ou seja, vocês vão até um certo limite para não bagunçar ou não mexer ali no cenário para que haja uma investigação. Com relação às outras lojas, uma vez que esse incêndio aconteceu ali no terceiro andar, e as outras lojas estão no segundo e principalmente aqui no primeiro andar, onde tem esse atacadão. O que dá para dizer dessas lojas? Elas já podem abrir, já podem funcionar ou precisam esperar um pouco mais? Durante o combate a incêndio, foi demandada uma grande quantidade de água, né? E esse líquido, ele desce para os outros compartimentos e pode provocar as infiltrações, principalmente em forro de gesso. Então, a partir do momento que forem substituídos e seu defesa civil vai acompanhar, e quando não for notado nenhum tipo de risco, liberar o uso dessas partes de baixo, principalmente essa loja aqui no último compartimento. Não dá para falar que seria hoje, por exemplo, porque a gente sabe que isso é um trabalho demorado, né? Esse é um trabalho que não tem previsão, porque temos que, assim que for feito todo o trabalho de perícia, analisar a estrutura. Analisando a estrutura e verificando a possibilidade de retomada das atividades da loja, será feita, mas isso sem nenhum tipo de risco. Provavelmente essa loja maior aqui, Nayara, que é um atacadão, vai ter que reformar toda a parte do forro. Como o Anderson estava dizendo, como os bombeiros usam muita água, essa água desce, fica acumulada no forro ali, e em algum momento esse forro vai ceder. E a gente percebe aqui a presença do pessoal da Guarda Civil, estava me dizendo que ontem teve pequenos saques aqui também, ou seja, infelizmente gente que se aproveita de uma situação como essa para levar produtos, principalmente dessa loja. O posto é importante salientar essa parte, onde foi necessário um apoio da Guarda Civil Metropolitana para que evitasse, infelizmente, o que aconteceu antes de chegarem, que é saques, essa tentativa de furto no local. Coisa que realmente não deveria, mas aconteceu em alguns episódios, conseguimos coibir, e passamos a noite inteira fazendo patrulhamento aqui para evitar. Não dá nem para acreditar que tem gente que é capaz de fazer isso. Com relação ao prédio, onde tem esses moradores que ficam bem aqui ao lado, a Nayara até citou agora, fica bem coladinho com o shopping. O trabalho da Defesa Civil nesse prédio já foi finalizado, foi o que foi realizado ontem? Esse trabalho é contínuo. Ontem fizemos o primeiro análise para checar se havia possibilidade de a volta dos moradores para aquele local que foi muito elevada a temperatura no momento do incêndio. Então, a partir do momento que foi se diminuindo essa temperatura, a sensação térmica para as pessoas que poderiam ocupar aquele local, principalmente os cômodos de divisa da parte afetada do prédio ao lado, passando, inclusive, algumas pessoas para o lado oposto, foi detectado a primeiro momento que havia possibilidade. E também a ventilação do local para que aquela fumaça tóxica fosse expelida e não causasse dano, nenhum tipo de problema às pessoas ali. Mas a Defesa Civil ficou alerta também para essas pessoas, inclusive com o telefone 24 horas, para caso sentisse algum tipo de problema, até questão de saúde, que procurasse a Defesa Civil. A gente estava ali pronto e próximo para poder atender. Anderson, no momento em que esse fogo começou, principalmente a fumaça muito preta, chamou a atenção de todo mundo, os trabalhadores de dentro desse shopping saíram correndo, alguns desesperados, outros ali orientados pela brigada de incêndio que existe assim. Existem aqui prédios como esse, tem que ter uma brigada para orientar as pessoas. Com certeza, uma brigada em que as pessoas sejam qualificadas, treinadas e até com simulados, inclusive coordenadas. A Defesa Civil tem um pessoal que coordena essa situação, até uma legislação vigente municipal, em que há necessidade, dependendo do tamanho, da quantidade de pessoas que frequentam certos locais, tem sim a necessidade de ter um apoio. E o sistema de segurança ativo, a parte de mangueira hidráulica, extintores dentro do prazo, etc. O sistema de segurança tem que estar sempre à disposição e efetivos para casos de necessidade. E tudo isso vai ser avaliado para saber se estava realmente funcionando direitinho. Muito obrigada pela entrevista. O trabalho da Defesa Civil, dos bombeiros também, e claro, como a gente disse, da Guarda Civil continua, o Nayara, para tomar conta aqui da região, porque, como eu disse, houve pequenos saques ontem, no momento em que essas pessoas saíam desesperadas. Esse atacadista aqui, ele vende produtos de plástico, produtos para casa, mas vende também, o Anderson estava me contando, aparelhos celulares, coisas mais valiosas. E, infelizmente, teve gente que se aproveitou desse momento para poder furtar, saquear esses produtos daqui. Então, o trabalho continua hoje durante todo o dia e pode ser que demore mais alguns dias também, viu, Nayara? Natália, obrigada pelas suas informações, obrigada também ao pessoal da Defesa Civil. Agora, é um absurdo, né, gente? Essa pandemia, ela afetou todo mundo, todo mundo foi impactado, a renda impactada, os empresários também, a gente vê que é um pequeno comércio, não é um grande comércio. E aí, o pessoal fica gritando na internet, nas ruas, pelo fim da corrupção, e faz isso, começa a saquear, na primeira oportunidade que tem, comete um crime como esse, e que vai trazer um prejuízo maior para esse empresário, que já está com as portas fechadas, teve danos aí por conta do incêndio, e agora, seus produtos saqueados. Que isso, né, gente? Essas pessoas tinham que ser identificadas e punidas para poder coibir esse tipo de crime. É um absurdo. A gente continua acompanhando, então, esse trabalho aí dos bombeiros da Defesa Civil, de perícia no local, também de rescaldo. Obrigada, viu, Natália, mais uma vez. Obrigado, Natália, mais uma vez. Tchau.